Depois de quatro anos, o Campeonato Baiano de Kart está de volta ao que sobrou do cartódromo Ayrton Senna em Lauro de Freitas. A prova será amanhã e vai ser uma bonita festa. Foram quatro anos afastados do circuito do cartódromo Ayrton Senna em Lauro de Freitas. Pilotos, mecânicos e torcida sempre fizeram a festa naquele espaço, que nesse final de semana, realiza após esses anos uma prova do Campeonato Baiano de Kart. A primeira etapa do Campeonato Baiano de Kart 2017 será nesse domingo a partir das nove horas da manhã, no que restou do cartódromo Ayrton Senna em Lauro de Freitas, depois que o local deu lugar ao Centro de Excelência de Judô. A Associação Baiana de Kart resolveu recomeçar o Campeonato Estadual com o aquecimento para a próxima temporada, que já deverá acontecer no novo cartódromo, na cidade de São Francisco do Conde, a Casa do Automobilismo Baiano. Mas enquanto a Federação de Automobilismo da Bahia, junto com a Prefeitura de São Francisco do Conde e o governo do Estado, através do faz-atleta, iniciam a construção do cartódromo no complexo, os motores do kart baiano voltam a roncar no histórico Circuito de Lauro de Freitas, com o apoio da Prefeitura local, que ajudou a recuperar a área com limpeza, pintura e retirada de entulhos. Na volta oficial do Campeonato Baiano, a competição terá disputas nas categorias A para pilotos experientes, B para novatos e a estreia da inédita categoria Rental, disputada por cartes de aluguel. A categoria estreante tem a missão de atrair novos pilotos para o Campeonato Baiano e será disputada por duplas, com cartes alugados ao custo de R$ 70,00 por cada corrida, com o objetivo de atrair novos pilotos que estão sem kart para competir. A competição, organizada pela Associação Baiana de Cartes, com supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo e Federação de Automobilismo da Bahia, conta com o apoio da Prefeitura de Lauro de Freitas e é de graça para os amantes do esporte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho